site girafa é confiável vou trazer hoje para vocês toda a informação desse site que todo mundo está perguntando que o preço aqui é muito bom vou trazer o reclame aqui pra gente ver a nota vou trazer esse site também que a gente verifica se ele é seguro vou trazer a plataforma de cupons se você decidir comprar no site girafa para ter mais descontos e muitas outras dicas só te peço uma coisa deixa o like se inscreva no canal vou deixar o qr code aí pra vocês acessarem a página oficial do girafa beleza e vou deixar também o link na descrição bacana pessoal primeira coisa você vai clicar no link na descrição qr code calma essa página aqui esse que é o site do girafa beleza muita gente tem perguntado porque ele trabalha com várias marcas como samsung e apple muita marca famosa e aqui a gente vê descontos que sai até 50% tem frete grátis e muitas outras promoções tem notebook celular televisão tem smartphone com desconto de até cinquenta por cento a gente vê equipamentos lg olha para você ver galera muita coisa frete grátis 10% desconto no pics e cashback eles dividem até 21 vezes galera então é muito em conta mesmo bacana que tem outras promoções é só você procurar o produto produto que você quer você vai lá e clica no produto aqui por exemplo televisão aqui você clica um exemplo aqui tem a soma de pagamento desconto né tudo mais bacana agora vamos ver o site reclama aqui que o que interessa a gente site reclama aqui né gente viu que tem mais de 15 anos de cadastro o a girafa beleza galera então tem gente que não conhece essa loja mas ela só no reclama aqui tem 15 anos então a loja bem antiga a gente vê que várias reclamações foram respondidas tá a gente viu que ele tem uma nota de 7.9 a gente pode colocar 8 pontos né então é uma média muito boa né cada 10 pessoas que vieram aqui reclamar 8 ficaram satisfeitas o problema foram foram resolvidos né lembrando que uma nota de 10 9 é muito difícil de conquistar galera ok no reclama aqui por mais que o site da girafa ou outra marca resolva o problema a pessoa já vai lá dando dá uma nota ruim então a gente viu que a maioria das pessoas não é minha opinião nem a sua opinião da geral tem gostado dessa plataforma pra gente agora testar se é confiável a gente vai usar essa plataforma aqui o site confiável a gente coloca o rl e coloca para verificar a gente abaixa aqui pra gente conferir os resultados espera verificação aqui prontinho pessoal olha aqui ó é o site é verdadeiro né então foi analisado é muito top é o google colocou ele como seguro reclama aqui também a gente vê outras plataformas quando dá vermelho aqui é ruim galera então 98% confiável que então isso é uma alta muito boa nessa plataforma e carlos top gostei da plataforma como que eu pego o ponto você vai acessar o site www.cupon promocional.com.com ou clicar no link na descrição aí ok você vai colocar agora aqui ó girafa olha aí galera colocou depende da sua internet o cupom desconto girafa você pode clicar aqui olha esperar o carregamento vai abrir aqui essa pode assistir um vídeo aqui tutorial aqui você clica mostrar cupom então ele vai direcionar você para a página oficial do girafa ok da página de cupons que é muito legal desse site cupom promocional você vai voltar nele ele vai liberar um cupom você anota e ele vai mandar você para a página dentro do site da girafa na categoria que é difícil de achar que a categoria de cupons galera olha para você ver tem cupom de 60 50 50 50 50 você vai clicar aqui confira aí ele vai direcionar você entendeu para descontos aqui tem vários descontos ó galera muito desconto ok vou deixar o link na descrição do cupom promocional você digitei www.cupon promocional.com galera então basicamente é isso espero ter ajudado vocês a única dica que eu dou é entra na página segura porque tem muitas páginas spam cuidado beleza aí você efetua o pagamento e o produto vai chegar na sua casa aí coloca nos comentários aí sua opinião até a próxima fui e aí Obrigado.